Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android. É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook. Na sequência, digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite, o código que está aparecendo aí na tela. Inserindo esse código, você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar. E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro. E no vídeo de hoje, uma notícia bem bizarra. E antes, um recado. Dá tempo ainda de participar do nosso sorteio. Se você não participou, ou melhor, se você não está participando, o link está na descrição. O sorteio de um smartphone Android muito potente, com 3 GB de RAM, 64 GB de RAM interna, acabamento em metal, leitura de impressão digital. Um celular bem legal para quem quer rodar jogos pesados e também para quem quer um celular para fazer vídeos para o YouTube. Então, o link se encontra na descrição. Voltando então ao assunto principal, que é um celular que faz café. Na verdade, se trata de um case que vai deixar o seu celular pronto para fazer café. Vai transformar o seu celular em uma máquina de café portátil. Lógico que isso não é lá muito útil, mas os caras acharam que isso iria dar muito certo e muita gente teria interesse. No começo do mês, vários sites e canais fizeram conteúdo sobre isso. A empresa que criou um financiamento lá no Kickstarter para criar esse case de fazer café. O nome do case é Mó Case. Eles precisavam de 75 mil euros para poder desenvolver esse projeto. E, infelizmente, eles não conseguiram, ou felizmente, sei lá, vamos colocar infelizmente, não conseguiram a grana para poder bancar o projeto e levar adiante. Eles conseguiram apenas 4.200 euros e o projeto foi encerrado, foi suspenso. Basicamente, é um case que você coloca atrás do seu smartphone. Vai funcionar, ou melhor, iria funcionar com iPhones, com aparelhos da Samsung, LG e outras marcas famosas. Esse Mó Case seria capaz de liberar até 25 ml de café em uma temperatura de até 50 graus. A parte mais bizarra é que ele seria aquecido, o café seria aquecido, a água seria aquecida pela bateria interna do dispositivo. Pensa a bomba que esse negócio não poderia ser. Você está lá de boa fazendo um café, de repente o negócio explode na sua mão. Então, eu não acho que seria uma ideia muito boa. E, realmente, não foi muito boa, não foi para frente. Mas, enfim, deixe sua opinião aí embaixo. O que você achou sobre essa ideia bizarra é transformar o seu celular em uma máquina expressa de café? E outra coisa estranha também, sei lá, não daria quase nada de café. Teria uma xicarazinha de nada. Não daria nem para fazer um café para o seu amigo e bater um papo. Mas é isso. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.